Aí, saída dos jogadores. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Sobre essa derrota, o que atinge o planejamento do Flamengo, se foi a derrota mais dolorida que essa diretoria já sofreu. Eu acho que toda derrota tem o seu significado, essa aqui com certeza, pela expectativa em relação à possibilidade de você disputar um título mundial. É evidente que ela dá ainda uma grandeza maior nessa tristeza. Agora, é futebol, não adianta ficar aqui dando desculpa, mas também eu não posso passar direto sendo perguntado por você. Então, estou fazendo o meu papel. Infelizmente, mais uma vez, não era o que a gente planejava, não era o que planejou. Mas a gente tem que chegar e ir em frente. Estamos no começo da temporada e a gente ainda tem muita coisa para disputar até o final do ano. Tem muita nas redes sociais repercutindo aquele vídeo do seu no vestiário depois da Libertadores, que você falava do Real Madrid. E outro assunto que eu queria perguntar isso para você, se há algum arrependimento. Foi uma brincadeira no momento. E outra pergunta que você tinha falado também, que o Flamengo faria uma contratação de peso para esse Mundial. Você até citou que o Palmeiras havia perdido uma oportunidade de contratar um jogador e que o Flamengo faria essa contratação. Não, não faria nada do Palmeiras. Aí você está enganado. Mas, enfim, você falou que o Flamengo faria uma contratação de peso e acabou não acontecendo. Então, eu queria que você comentasse esses dois episódios, por favor. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até o final de dezembro. Eu acho que isso aí, não é desculpa, mas eu acho que isso aí foi um agravante. Em relação ao negócio do Real Madrid, eu acho que o futebol está muito chato. E todo mundo contribui, está contribuindo com essa situação de ser tão chato o futebol. Isso aí acontece. Foi em cima de um título. A tristeza que eu estava, a tristeza que eu estou hoje aqui, era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito, eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria ou poderia, não deveria, mas poderia analisar o que é uma brincadeira de um momento em relação ao que você acaba de conquistar um título ou uma falta de respeito com o outro clube. Totalmente diferente e eu acho que vocês têm que contribuir com o futebol também. Mais uma perguntinha aqui, rapidinho, Braz, só sobre o Vitor Pereira. Marcos Braz, deixando aqui, nesse momento, a sala de entrevista. A zona mista, né? Marcos Braz, deixando aqui.